Bom dia meninas, olha como eu estou feliz, pelejando muitas vezes para tentar polonizar e olha que legal, aprendi, polonizei uma vermelha da borda preta com essa vermelha aqui, aqui está parecendo rosa. Só que ela é vermelha, aí eu polonizei, daqui acho que ela morreu, ela caiu, secou a pontinha. Gente, olha que linda, olha, por incrível que pareça, eu estou falando para vocês, esse vermelhado aqui nela, é porque o sol é muito intenso aqui e é porque está debaixo do plástico estufa, gente, debaixo do plástico estufa e ainda consegue queimar, coitada. Eu acho que vou ter que cobrir, gente, aqui no Mato Grosso, o bicho não é fácil não, olha aqui outra, que linda da mamãe esse menino, olha aqui outra. Essa aqui, eu polonizei ela com branca, aí olha, tudo num pé só e deu certo, foi indo até que, eu tentando até que deu certo. Olha aqui, tem essa outra aqui dentro, tem essa daqui que eu mostrei ainda agora, essa aqui e tem essa outra bem aqui dentro. E aqui também tem umas, agora para eu poder achar, eu venho aqui, eu estou com o meu aparelho aqui, olha aqui outra, ai que coisa fofa da mamãe. E pelejando, viu gente, quando ela sente de flor, eu fico polonizando uma com as outras. Essa aqui também, olha, que linda que está. Então, consegui, né, bastante, daqui um dia vai ter bastante semente. Tem essa aqui também, olha, olha que linda. Essa aqui eu polonizei branca com rosa. Tem essa outra aqui, para você ter ideia das minhas rosas desertas. Olha, essa outra. Essa aqui está para abrir, olha. E essa aqui é a minha novinha. Tem que mudar elas. E essa aqui é a minha linda, que saiu agora também. É isso, gente. Quero mostrar para vocês a minha felicidade de ter conseguido polonizar e deu certo. Deus que abençoe todos. Fique com Deus. E aí, vamos lá.